Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Blogueiro pagará indenização ao diretor da Fundação Casa por publicação ofensiva. Durante o recesso do Judiciário, o STJ Notícias reprisa as entrevistas que mais movimentaram as redes sociais do STJ. Nesta edição, você vai rever uma reportagem especial sobre autismo. No estúdio, a advogada Adriana Monteiro respondeu dúvidas sobre o assunto. E ainda, mantida a nulidade de testamentos por debilidade mental da testadora. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O STJ Notícias começa com uma decisão envolvendo o dono de um blog. Ele terá que pagar R$ 10 mil de indenização por danos morais por ter publicado conteúdo com teor pejorativo sobre diretor regional da Fundação Casa, que cuida de menores infratores em São Paulo. O blogueiro foi condenado a pagar indenização por danos morais por ter publicado conteúdo com teor pejorativo sobre diretor regional da Fundação Casa, que cuida de menores infratores em São Paulo. O diretor entrou com a ação contra o dono do blog, alegando que a publicação violou a honra e a imagem dele. O blogueiro se defendeu e disse que a página tem caráter jornalístico e os fatos divulgados no texto são referentes ao exercício da função de pessoa pública e, por isso, existe interesse público. Na matéria, o autor declarou que o diretor teria se envolvido no assassinato de um magistrado, violado direitos dos internos na Fundação Casa e perseguido funcionários que eram contra a administração dele. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o blogueiro a pagar R$ 10 mil por danos morais por entender que não existem provas de que as informações são verdadeiras. Ao analisar o caso, a relatora ministra Nancy Andrigui explicou que a matéria publicada extrapolou os limites da liberdade de informar, baseando-se em fatos inconsistentes e sem um mínimo de interesse ou utilidade pública, deixando claro o nítido propósito de difamar o diretor da Fundação Casa. Com isso, os ministros da terceira turma negaram o recurso do dono do blogue e mantiveram a condenação do Tribunal Paulista. Superior Tribunal de Justiça rejeita a denúncia contra a gerente de multinacional investigado por cartel em São Paulo. Para os ministros, não ficou comprovado o objetivo de dominar o mercado e, por isso, o crime de cartel não foi reconhecido. De acordo com a denúncia, o cartel teria sido praticado pelo gerente junto com os diretores de outras empresas multinacionais. O objetivo do grupo era aumentar os preços para fornecimento e instalação de sistemas de transporte ferroviário em São Paulo. O gerente foi denunciado em ação de investigação pela prática de formação de cartel, fraude à licitação e por fraude em prejuízo da fazenda pública. Em primeiro grau, a denúncia foi rejeitada. O juiz entendeu que o fato de a licitação ter sido vencida por uma empresa fora do cartel, o prejuízo à administração pública não ocorreu. No entanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a decisão. Para o colegiado, existem evidências da formação de cartel entre as empresas apontadas na denúncia, o que exige a instrução criminal. O caso veio parar no STJ, onde o entendimento dos ministros foi diferente do Tribunal Estadual. De acordo com o relator da ação, o ministro Nefe Cordeiro, o crime de cartel exige a demonstração de que os acordos tinham o objetivo de dominar o mercado, mas que, neste caso, a denúncia se referia apenas a duas licitações. Em relação à fraude em prejuízo à fazenda, Nefe Cordeiro entendeu que é preciso demonstrar o efetivo prejuízo aos cofres públicos, o que não ocorreu, já que as empresas do cartel não ganharam a licitação. A sexta turma do STJ considerou a denúncia insuficiente e restabeleceu a decisão de primeira instância. A presidente do Superior Tribunal de Justiça concedeu tutela provisória formulada pelo Ministério Público do Pará para determinar o restabelecimento da prisão preventiva de denunciados por chacina e fazenda em maio de 2017. No recurso especial encaminhado aqui para o STJ, o Ministério Público pedia o restabelecimento da prisão preventiva dos oito policiais, civis e militares, denunciados por envolvimento na morte de dez pessoas durante a operação policial em uma fazenda localizada no município de Pau d'Arco, no Pará. O pedido foi apresentado depois da decisão do Tribunal de Justiça do Pará, que concedeu a liberdade dos envolvidos, ao entender que eles não oferecem risco à ordem pública. Na solicitação de tutela provisória, o MP alegou receio dos sobreviventes serem procurados e mortos como queima de arquivo. Ao analisar o caso, a ministra Laurita Vaz destacou a gravidade dos crimes em apuração e os índices de autoria e materialidade para aceitar o pedido do Ministério Público. Para Laurita Vaz, a liberdade desses policiais acarreta a inevitável sensação de incapacidade do Estado de coibir atentados do mesmo tipo. Além disso, para a presidente do STJ, a periculosidade dos acusados está evidenciada nos delitos. Com isso, a tutela provisória formulada pelo Ministério Público do Pará foi concedida. Olá, você que acompanha o STJ Notícias. Olha, nesta semana, na Rádio Justiça, nós vamos falar sobre crimes na internet. Você vai conhecer histórias de pessoas que foram vítimas de golpes, furtos e que tiveram imagens íntimas divulgadas na rede. Você vai saber também como que a legislação se moderniza para tentar acompanhar o mundo virtual. E no quadro STJ Entrevista, convidamos um especialista para falar sobre alienação parental. Ele vai explicar o que diz a lei sobre esse tema e também quais são as punições previstas. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também pela nossa página na internet. O STJ Notícias faz agora um breve intervalo e na volta você vai rever uma reportagem especial sobre autismo. Não saia daí, eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Durante o recesso do Judiciário, o STJ Notícias reprisa as entrevistas que mais movimentaram as redes sociais do tribunal em 2017. Nessa edição, você vai rever minha conversa com a advogada Adriana Monteiro. Ela respondeu dúvidas sobre autismo no programa que foi ao ar no dia 1º de abril. Mas antes do bate-papo, vamos acompanhar uma reportagem especial sobre o tema. Luiz Henrique é um menino igualzinho a todos os outros. A única diferença é que ele tem uma forma peculiar de se relacionar com o mundo que o cerca. A mãe percebeu isso quando o filho tinha apenas 2 anos de idade. Luiz Henrique passou por vários médicos até ser diagnosticado com autismo. O comportamento dele na escola começou a ficar bem diferente do comportamento dos colegas. Ele começou a se isolar, ele começou a ter uma regressão na execução das atividades. Ele fez algumas consultas com o pediatra, fez audiometria, fez uma série de exames. Mas só no momento em que ele realmente foi ao neuropediatra, foi que o diagnóstico começou a ser delineado. Segundo os especialistas, o autismo é um transtorno do desenvolvimento, que tem como características o padrão de comportamento repetitivo, a dificuldade de interação social e de comunicação verbal. Muitos tendem a seguir uma rotina previsível, bem estereotipada, né? Então, quando quebra-se rotina, muitos tendem a ter comportamentos em excesso, às vezes até comportamentos agressivos. Por causa disso, sair para trabalhar e ficar ausente por 8 horas passou a ser uma rotina complicada para a pauliana. O filho de 9 anos tem autismo e precisa de todos os cuidados da mãe. Era cansativo você trabalhar 8 horas, então aí eu tinha que sair no final do expediente, sempre eu tinha que ficar levando a testagem de comparecimento. E assim, é angustiante, é ruim. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça concedeu a uma analista de finanças da Controladoria Geral da União a redução de carga horária de trabalho em razão da filha de 4 anos ter necessidades especiais. O relator do caso, o ministro Mauro Campo Belmarques, determinou que o horário especial de 20 horas semanais deve ser sem compensação de horário e redução na remuneração. Eu acho que esse é um ponto que o judiciário tem que ser hiperprotetivo. Ele tem que dar a interpretação a essas normas todas protetivas, mais protetivas ainda, ou seja, para que o Estado seja educado, já que ele nunca foi educado, vai dizer que ele será reeducado. Não, o Estado seja educado a receber esse plantel de cidadãos que precisam de um olhar diferente. Temos que garantir ao autista os direitos deles com esclarecimento em abundância. A decisão serviu de base para julgamentos em primeira e segunda instâncias. Com isso, a Pauliana conseguiu reduzir a jornada de trabalho de 40 para 20 horas. Mudou muita coisa. Eu pude acompanhar melhor o Lucas nos tratamentos. Eu entro na terapia, eu vejo como é que é, principalmente da psicóloga. Por exemplo, é com a terapia e essas outras, eu vou para o que eu tenho que levar. Não tem como eu... né? Mas esse que é o principal. É o Luquinhos. Eu estou participando, eu estou aprendendo. Muita coisa que elas fazem na terapia, eu aplico quando eu vejo necessidade. É sempre um aprendizado. Então, isso para mim mudou demais. Foi ótimo. Em dezembro de 2016, o Estatuto do Servidor Público Federal, a Lei 8.112, sofreu uma alteração. Na verdade, o inciso terceiro do artigo 98. Antes de dezembro, o artigo estendia o direito a horário especial de trabalho apenas ao Servidor Público Federal com deficiência. Mas, com a sanção da Lei 13.370, esse benefício se estendeu ao cônjuge, filho ou dependente com deficiência de qualquer natureza. Essa alteração também só foi possível por causa da Lei 12.764. A lei equipara as pessoas com algum tipo de autismo àquelas com deficiência. Com isso, os autistas passaram a ter direitos a benefícios como a reserva de vagas a empresas com mais de 100 funcionários, o acesso à previdência social e educação em escolas regulares, mesmo que seja necessária a presença de um acompanhante especializado, atendimento preferencial em bancos e repartições públicas. Além disso, os planos de saúde não podem mais rejeitar a inclusão de pessoas com autismo. Para especialistas em direito médico e da saúde, as medidas facilitaram decisões importantes no judiciário. No momento em que o judiciário interfere naquela relação social e determina uma determinada conduta e a pena aquele que resiste em oferecer àquela pessoa as condições dignas de vida, eu entendo que a missão do judiciário é relevante. Já houve um significativo avanço nesse processo de conquista, mas ainda é necessário que haja uma luta maior ainda para que esses direitos sejam conquistados e efetivados. Um deles é justamente a questão da discriminação. A nossa sociedade, a gente sabe, ela ainda é bastante preconceituosa e isso daí impõe inúmeras barreiras, inúmeras dificuldades para que a gente possa conseguir, num futuro que eu espero seja próximo, os mesmos direitos. Pois é, Adriana, vimos aí uma decisão do ministro Mauro Campo, que garantiu a uma servidora, mãe de um filho com deficiência, o direito da redução da jornada de trabalho. Mas esse benefício está sendo estendido também para pais, servidores com filhos autistas, graças a essa lei de 2012. Que lei é essa? Vamos entender um pouco melhor. Sim, essa lei, a Lei Brindis Piana, que ela ganhou esse nome por causa de uma mãe, uma mãe muito lutadora, e que trouxe essa demanda até o Congresso Nacional, né? E a lei foi aprovada em 2012. Essa lei, ela é como se fosse um estatuto da pessoa autista, né? Primeiro, ela concedeu à pessoa autista o status de deficiência, porque antes ela não era considerada pessoa com deficiência. E sem ser considerada pessoa com deficiência, ela estava fora de qualquer desses direitos que hoje ela consegue de uma forma mais ágil, né? E até, se precisar ingressar no judiciário, existe aquele respaldo da lei, que antes não tinha. Vimos aí a decisão do ministro Mauro Campo. Na verdade, tem sido um avanço decisões como essa, né? No judiciário. Sim, com certeza. Decisões como essa são decisões humanitárias, né, Rafael? Porque elas trazem de volta uma perda histórica muito grande. São muitos anos de exclusão. Então, a partir do momento que essa mãe, ela tem a possibilidade de trabalhar um período um pouco menor para acompanhar essa criança numa terapia, inserir essa criança dentro da escola, e conseguir com que essa criança tenha os avanços dela, é você estar garantindo um futuro, né? Um futuro inclusivo para essa criança. Adriana, recebemos várias perguntas, tanto no Facebook, também no WhatsApp. Selecionamos algumas para a gente poder tentar entender melhor e explicar melhor um pouco sobre o autismo. Vamos para a primeira? Olha, a primeira que nós selecionamos é da Tatiana Gimenez. Ela explica. O plano de saúde pode limitar o número de atendimentos em terapias, como fisioterapia, fonaudiologia e terapia ocupacional para autistas? Não, Tatiana, não pode. O plano de saúde, ele não tem essa prerrogativa. Por quê? Nós estamos falando do direito à vida e do direito à saúde. Quando eu interfiro numa receita médica, limitando o número de terapias, limitando o número de atendimentos de uma pessoa com autismo, eu também estou limitando essa vida e essa saúde. Por quê? As pessoas, às vezes, não têm o conhecimento integral do que é que seja esse tipo de tratamento. Mas você imagina uma pessoa que tem uma deglutição difícil, que tem uma limitação de fala, que precisa ter um atendimento fonaudiológico, até para que ela respire melhor e, de repente, tem esse número de atendimentos limitado àquela quantidade que o plano de saúde resolve determinar. Então, essa restrição, ela não pode acontecer. Existe previsão legal específica nesse sentido? Sim, existe. Então, não pode acontecer esse tipo de coisa. Vamos para a próxima pergunta. Roberta, ela explica. Meu filho Davi tem três anos, frequenta um centro educacional infantil. Ele tem direito a uma cuidadora ou uma auxiliar de aula? Por que o Davi precisa desse acompanhamento especializado em sala de aula, além do professor? Por quê? Essa é uma fase de desenvolvimento muito grande da criança. Essa fase de zero até os cinco anos é uma fase de grandes aquisições. E ali ele pode estar sendo, pode ter a interferência de um mediador, que é uma figura que vem chamada de acompanhante especializado na lei Berenice Piana, na lei 12.764. Esse mediador, ele vai fazer uma interface entre o que é feito pelo professor, o que o aluno faz e o que os colegas estão fazendo. Ele é um mediador desse aluno autista. Ele vai traduzir tanto a linguagem do aluno para o professor e para a turma, como traduzir o que está sendo feito pela turma e pelo professor para o aluno. Por quê? A maioria das crianças autistas, elas aprendem muito com elementos visuais. Então, às vezes, para você alfabetizar, para você ensinar determinadas coisas, você vai precisar de um número de imagens muito maior para uma criança autista do que para uma criança dita do ensino regular. Então, esse mediador é que vai estar fazendo esse papel de direcionar esse aprendizado da criança. Mas esse mediador é a escola que tem que fornecer ou o pai que tem que pagar para ser acompanhante que está na escola? A escola precisa fornecer, inclusive nessa lei brasileira de inclusão de 2015, também é vedada qualquer cobrança de taxa extra a mais para que se tenha um acompanhante especializado em sala de aula. Temos mais perguntas. Da Tatiane Santos, queria saber sobre pensão alimentícia para filhos autistas. Qual porcentagem? Se o pai tiver mais filhos, ele consegue a famosa redução desta porcentagem? Tatiane, a pensão alimentícia, ela não existe uma porcentagem legal que seja estabelecida em lei, tantos por cento. Como é que ela é calculada? Primeiro, tem uma coisa que nós chamamos em direito de família de binômio da necessidade e da possibilidade. Então, nós vamos ter que, o juiz vai verificar no caso concreto, qual é a possibilidade desse pai de oferecer esses alimentos e a necessidade dessa criança. E, diante dessas duas, desse binômio da possibilidade e da necessidade, é que se estipulará um valor percentual. Mas, é importante também salientar que, hoje em dia, nós temos a questão da guarda compartilhada. Verdade. E a guarda compartilhada, ela traz uma nova perspectiva dessa questão de porcentagens. Então, o que espera-se que as partes, elas consigam prover metade e metade daquilo que seriam os gastos da criança. Aí, cabe também salientar que uma mãe que tem uma criança com autismo, ela tem muita dificuldade de trabalhar. Então, nem sempre ela vai conseguir também dar essa metade. Então, tudo isso vai ser analisado, no caso concreto, pelo juiz. E a redução, ela é sempre possível. Por quê? Quando você constitui uma nova família, esse pai ou essa mãe, porque acontece também do filho ficar na guarda do pai, ela vai ter, com certeza, um novo gasto e isso vai ser também levado em conta. Temos mais perguntas. Vamos ver? Maísa Machado, os autistas têm direito à meia-entrada em parques de diversões? Qual a lei que garante esse direito? Se nesse parque de diversões, hoje, estiver tendo um show, ela vai conseguir entrar com meia-entrada. Mas se for só o parque de diversões, ela não vai conseguir entrar com essa meia-entrada. A meia-entrada nos estabelecimentos que estejam proporcionando algum tipo de atividade cultural, esportiva ou artística, ela também é estendida ao acompanhante. O acompanhante também pode receber esse benefício. É isso. Lembrando que as outras perguntas que nós não mostramos aqui no telão vão ser respondidas lá na nossa página no Facebook. Adriana, só tenho que agradecer a sua participação aqui no STJ Notícias. Eu que agradeço o convite. Tendo todos esses esclarecimentos. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a vocês. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com uma decisão envolvendo a anulação de testamentos. Não sai daí, eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta com uma decisão que anulou testamentos feitos por idosa que apresentava quadro de debilidade mental. Por unanimidade, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou decisão da Justiça mineira, que declarou nulos quatro testamentos firmados por idosa que apresentava quadro de demência na época da confecção dos documentos. As netas da idosa que entraram com o pedido de nulidade afirmaram que a avó fez seis testamentos públicos, dos quais os quatro últimos seriam nulos. De acordo com os autos, o último testamento determinava que metade do patrimônio seria destinado para a Santa Casa de Misericórdia e a outra metade ficaria com o herdeiro contestado pelas autoras, que afirmam que se aproveitou da debilidade mental da idosa para assumir os negócios e bens da família. Como a Justiça Estadual anulou os últimos testamentos, a Santa Casa de Misericórdia recorreu ao STJ. A relatora do recurso no Superior Tribunal de Justiça, ministra Nancy Andrigue, apontou que no caso analisado, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao anular os testamentos, concluiu que a idosa, após a morte do marido, não reconhecia os próprios familiares. E de acordo com relatórios médicos, no período em que redigiu os quatro últimos testamentos, a idosa apresentava sinais de demência. Por conta disso, a ministra manteve a decisão de nulidade. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de detento para visitar periodicamente a família. Para a corte, o regime semiaberto não dá direito automático a esse benefício. A sexta turma do STJ negou o habeas corpus a um homem que alegava preencher os requisitos necessários para a concessão do benefício da visita periódica ao lar. O homem foi beneficiado com a progressão para o regime semiaberto em agosto de 2014 e logo entrou com o pedido para visitar a família. A autorização foi negada em primeira e segunda instâncias. As decisões levaram em consideração o fato de que o preso estava há pouco tempo no regime semiaberto e de que os benefícios deveriam ser concedidos de forma progressiva, à medida em que o detento demonstrasse estar apto. A defesa do homem recorreu ao STJ, onde alegou que já foram cumpridos mais de 10 anos da pena de 59 anos de condenação. Os advogados afirmaram ainda que o detento desenvolve atividade laboral prisional e demonstra a intenção de se ressocializar, requisitos necessários para a concessão do benefício. O relator da ação, ministro Nefi Cordeiro, não aceitou os argumentos da defesa e citou a jurisprudência do tribunal, que recomenda um período de prova maior e mais cautela na concessão da visita ao lar quando os detentos têm longa pena para cumprir. O relator considerou o benefício prematuro no momento e afirmou não existir constrangimento ilegal nas decisões anteriores. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, negou o pedido de eliminar em habeas corpus a um policial de São Paulo acusado de matar um adolescente em 2012 em Ribeirão Preto. A defesa do policial já havia tentado, sem sucesso, recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, entrou com o pedido de eliminar, alegando nulidade absoluta do julgamento do recurso por falta de intimação do advogado nos autos. A ministra Laurita Vaz, no entanto, considerou que não estavam presentes os requisitos necessários para a concessão da eliminar. De acordo com a ministra, não foram apresentados elementos capazes de comprovar a afirmação da defesa. O mérito desse pedido de habeas corpus ainda vai ser julgado pela quinta turma após o recesso forense. O STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda, acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau!